Fala aí pessoal, beleza? Hoje em dia com mais um vídeo, olha mais um vídeo pra vocês, galera Vídeozinho de Zula novo pra vocês Dessa vez aqui estamos de P90, vamos testar a P90 aqui do Zula Vamos ver se ela é da hora, se ela é bosta e vale a pena comprar Já vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui no Double Kill Primeiramente eu quero que você deixe aquele seu like no vídeo Fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo E motiva nós E sempre também E sempre também faz com que a gente traga novos vídeos pra vocês Novos conteúdos pra vocês, vídeos da hora E vamos aqui, vamos aqui de P90 Tem um cara atrás de minha pistola aqui, nossa mano E vamos lá galera, estamos aqui no Zula de P90 Primeiramente eu acho que eu vi uma partida de Zula com a P90 Pra testar mesmo, cara E eu vi que ela tem um dano, tipo um dano Meu Deus O dano da P90 aqui no Zula é bem baixo E ela não é tão roubada como no PB em relação ao HS É bem difícil dar HS com a P90 aqui Você tem que mirar na cabeça mesmo e segurar o dedão mesmo Senão não vai não E tem que estar bem E de longe, tipo, de longe é bem mais difícil, tá ligado? Eu tô com a mira padrão da P90 ainda aqui Porque eu não ganhei Eu não ganhei nenhuma mira personalizada pra P90 Então tô jogando com a mirinha padrão da P90 E galera, tem outra coisa no vídeo também, mano Eu tô gravando um vídeo de Zula, tá ligado? Pra mim fica normal aqui a imagem, tá ligado? Fica tudo bonito, tudo colorido É bem, bem, é... Com a cor bem viva, tá ligado? Só que quando eu gravo Quando eu vou jogar pro Sony Vegas Quando tá gravado O jogo fica meio que esbranquiçado, mano Fica meio que branco a tela Vocês estão vendo aí na gameplay, né, velho? O jogo fica meio que branco e um pouquinho escuro, velho Eu não sei como resolver isso Já procurei, já tentei resolver Mas eu não consegui, mano Se alguém souber Se alguém quiser me... Se alguém... Quiser me dar uma dica Se alguém quiser me ajudar aí E me falar como resolver esse bagulho Esse bug, né? Que é meio que um bug mesmo Comenta aí Eu já vi com o Thor Mas o Thor também não conseguiu me ajudar Então vamos que vamos Clã no Zulinha P90, tamo 9 barra 5 Já em P90, velho Esse mapa aqui Eu acho que é um mapa bom pra P90 Que é um mapa que você troca Com os caras de perto Você não troca muito de longe, tá ligado? Então seria um mapa bom pra P90 Só que a P90 aqui no Zula Eu não achei ela tão boa Quanto em outros jogos, tá ligado? Ela tem um dano muito baixo O cara tá aqui atrás de mim, ó Ah, mano Ela tem um dano baixo E pra dar HS Se você tem que dar tipo Uns 4 tiros na cabeça do cara Pra dar HS, mano Uma coisa que eu não entendi ainda Não sei se é porque o dano dela é baixo Tá ligado? Mas Ela não é tão roubada Quanto no outro jogo A P90 aqui é uma arma Relativamente boa, mano Mas Eu acho que não vale a pena Você É Investir tanto na P90, velho Talvez O cara Ah, talvez Ela com uma mira, tá ligado? Ela com uma mira personalizada Um silenciador Talvez ela fique melhor Mas Assim, tá ligado? Sem mira Com essa mira padrão E Padrão mesmo Ela não é tão boa assim, velho Prefiro muito mais A M468 Velho A M468 É muito roubada, velho Ela tem um dano absurdo E é uma arma boa pra caralho, mano Eita Eita, cuzão Olha os caras aqui na minha base, mano Olha os caras aqui na minha base, clã Esses caras estão invadindo tudo aqui, mano Só o safadão aqui, ó Cadê os caras, mano? Esses caras invadindo a minha base Ah, velho Cadê esses caras? Cadê esses caras, mano? Ó, tem um Alps ali dentro da Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vai, 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 brother Vai, brother Meu Deus O cara tá indo no shield, mano Sério isso, velho Vou pegar um aqui Red Shoves Estão vendo isso, velho? Eu dou vários tiros na cabeça do cara Pro cara ter uma HS E o cara não toma, tá ligado? O cara fica com 22 de vida, mano Então Ela é É bem complicada, velho A B90 aqui, velho Ela não é tão boa Quanto Quanto eu esperava que fosse Talvez com uma mira Um silenciadorzinho, cara Mais algumas coisinhas Ela fique boa, tá ligado? Mas assim não sei Ah, mano Velho Achei que o cara é do meu time, tá ligado? Os caras estão na nossa base aí, mano Meu Deus, cara Os caras estão zoando até de pistola, mano Que isso, time Vamos, vamos, vamos P90 Tá bem, HE Tem cara ali, mano Tem cara em todo lado Pegamos mais um aqui Ô, louco, mano Tem cara em todo lado, velho Nem sei Tipo, tem cara na minha base Tem cara em todo canto aqui do bagulho, mano Você é louco, P90 Nossa senhora O cara deu a bala de fama, tá ligado? De longe, mano É muito difícil da galera esse P90 de longe, velho Muito difícil, mano Então a P90 é aquela arma mesmo Pra curta distância, tá ligado? Nossa senhora, cara O cara pegou a P90, hein? Agora eu botei fé, hein Vou lá matar ele Vou lá matar ele Não acho que fica a minha P90 não, cuzão Tá achando o que? Tá achando o que, mano? Vingança, moleque A vingança não quer plena Matar homem e veneno Galera, eu não... A P90... Ah, mano Então, galera Só resumindo o que eu já falei, mano A P90 aqui no Zula Ela não é tão roubada Contra um dos outros jogos Tipo, PB Tipo... É... Até no... Bully Strike A P90 é boa, tá ligado? É... É difícil de jogar a P90 aqui, tá ligado? Você tem que ter uma mira boa Tem que ter... A P90 tem que tá Com a mirazinha Melhor do que essa, tá ligado? Uma mira Personalizada Talvez pro silenciador Ela fique melhor, mas Eu acho que Agora não vale a pena Comprar a P90 Vai dar pra você comprar Outra arma, mano Tô matando os caras Porque os caras tão ralfados, né, velho Porque matar assim De P90 É muito difícil, mano 18 barra 20 já Já vai acabar A partida daqui a pouquinho Pelo menos foi o que O que eu achei De P90, né, velho Pode ter alguém Que jogue muito bem De P90 aí Ó, vocês tão vendo, velho Vai o tiro na cabeça Do cara O cara não falece Vamos pegar essa de novo Nossa senhora, mano Ó, eu vou colocar uma arminha Que eu jogo muito aqui Que é a SCA, velho A SCA eu jogo bastante Pra vocês verem A diferença de Tipo, de De gameplay, tá ligado? Com a P90 e com a SCA Vamos lá Vamos jogar agora Vamos jogar de SCA agora Pra vocês verem A diferença do dano da SCA Eu peguei SCA SCazinha no 2 Ó, SCA Não tá indo Não tá dando pra pegar a SCA, mano Pega SCA Cusão, no 2 Aqui E o big game Aí, clã Vamos do SCA Não tenho nada na SCA Também ainda De personalização na SCA Mas a SCA A SCA é OP, tá ligado? Pra dar HS Ela é muito boa, velho Porque ela A cabeça do cara Não tanca a HS Que nem a P90 Então A SCA é muito boa pra dar HS O cara Tomou tiro ali Já Mais cara ali Ela tem um dano bom A SCA Ai, ai Cara, ficou com falta de vida 21 de vida, mano Não faleceu, mano O foda é que o meu time Tá todo, tipo Tá muito recuado E os caras tão Em todo lugar Em todo lugar Que você olha Tem cara aqui Ó, tem cara aqui em cima Em cara embaixo Vamos lá, time O cara do meu time Tá 55 de frag, mano Mas tá foda ele carregar o time Sozinho, né A SCA E aquela M468, velho São as duas melhores armas do game São muito roubada Com um dano muito bom A Jata que eu dei Pegou dois caras Dois morreu, mano E são OP, tá ligado Acho que são as duas melhores armas Que vale a pena você comprar SCA e a M468, velho São muito boas E as Snipe, né Alp E Sheetek, mano A P90 Não sei se vale Só se você tiver muito Equipamento pra P90 Pra você colocar nela Então é isso, cara Vídeo de um maroto E hoje aí Só testando a P90 No Zula, mano E, cara Eu não gostei tanto A P90 no Zula, velho Eu achei que ela poderia ser Mais roubada, tá ligado Mas é uma A P90 sempre é uma boa, né Só que você tem que ter uma Eu acho que personalizar mais Ela, colocar uma mira Colocar umas equipes nela aí Que eu acho que ela fica Da hora, clã Então é isso, galera Mas é isso, cara Deixa o seu like no vídeo Pra fortalecer Terminamos aí 30 barra 27 ainda, mano Ganhamos bastante XP Eu tô upando aqui já no Zula Tô no level 11 já Tô indo pro 12 daqui a pouquinho É, nós tamo junto Deixa o seu like Pra fortalecer Valeu, clã Fui Tchau Tchau Tchau